Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui me arrumando pra poder ir no médico Eu tenho uma consulta hoje Foi uma amiga minha que me indicou essa médica E ela faz um detox De 30 dias que Minha amiga disse que funciona Muito! Eu marquei uma consulta com ela Afinal, meu casamento tá chegando Aí eu tô querendo fazer um detox Ai, tô falando muito rápido E... eu tenho que tá lá Daqui a pouco Tem que sair de casa Não tô falando com você, Siri Para de ser doida Eu experimentei meu vestido ontem Minha amiga veio aqui, eu experimentei meu vestido ontem E tá servindo Ai, felicidade Porque quando minha mãe tava aqui Ele não tava me servindo porque meu peito tava muito grande E ele não tava fechando no peito Você tá se pôr no dedo? É É Tá se pôr no dedo, né? É gostoso esse dedo, né? É gostoso Nossa senhora Gostoso Bom, mas meu vestido tá me servindo O que me incomoda São meus braços Meu braço é muito grosso É muito grosso Dependendo assim da posição que eu tô Fica menos grosso Mas Me incomoda Muito Então pra eu perder braço Eu tenho que emagrecer Muito É a última coisa que eu perco Barriga é uma coisa que não me incomoda Então tá vendo? Minha barriga não tá Tão grande Mas já tá quase Quase como era É porque eu não tinha barriga nenhuma Então ainda tem um pouquinho aqui Resquícios da gravidez Mas ó Tá vendo? Já tá Já tá bom O que me incomoda mesmo São meus braços Eu tenho braço grosso Perna muito grossa Mas a perna também não Não me incomoda muito Porque Eu não uso muito short Eu não uso muito saia curta Sabe? É Então Perna pra mim tá tudo bem Mas o braço sempre fica exposto, né? Você tá se pôr no dedo de novo? Você tá se pôr no dedo, garota? Você tá se pôr no dedo? Tá Você tá se pôr no dedo? Esse dedinho gostoso Tá, né? Tá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tá Tá se vendo? Você tá se vendo na câmera? Tá, né? Meu amor Vou te dar Vou te dar mamadeira Fala Eu já mamei Agora eu quero minha mamadeira Porque mamãe não tem leite suficiente Pra acabar com a minha fome Porque eu sou muito faminta Eu vou dar mamãe pra ela Ai Porque ela ainda tá com fome Ela já mamou E ainda tá com fome Então é hora da mamadeira Eu tô torcendo pra eu conseguir voltar pra casa logo Daqui até o consultório da Médica São uns 40 minutos E a consultório tá marcada pras 11 e meia Agora são 10 horas da manhã Eu vou tentar editar o vídeo de ontem O mais rápido possível agora E quando eu voltar pra casa Eu termino de editar Então eu tô torcendo pra não demorar muito Pra conseguir postar no horário normal pra vocês Ai, não consigo abrir Pra vocês que acham que ela não chora Ela chora sim, né Deixa eu desligar aqui Eu vou te pegar Eu quero colo, mamãe Eu quero colo Eu não colo Tá tudo bem, amor Tá tudo bem Tudo bem Amor, você se achou aí? Você se achou na câmera? Foi? Hum, que linda Hum Ó, tamanhosinha Tamanhosinha Gostosa A mamãe tá querendo editar vídeo Tô tentando Tô tentando Você dormiu 15 minutos só É, eu acho que ele tá com sono É isso, ele tá com sono Aí ela tá triste Porque ele tá com sono É isso que tá acontecendo? Eu acabei de sair da consulta A médica é muito boazinha, a doutora Cíntia E aí ela me passou a dieta E aí ela me passou a dieta Eu tenho algumas restrições pra dieta Porque eu tô amamentando, né Então não é qualquer dieta que eu posso fazer Ela queria me passar uma, inclusive Eu não posso É, que ela perguntou se tá amamentando Eu falei, tô Ah, então essa aqui você não pode Vamos passar uma outra E aí ela me passou Um shake Passou também esse negócio aqui Que é pra desintoxicação E me passou a dieta, né Que tá aqui nessa pastinha Eu só posso fazer por 6 dias Ela falou que talvez a gente possa até estender pra 10 dias Mas o ideal é fazer só por 6 dias E aí depois ela vai me passar uma reeducação alimentar Então por enquanto eu vou fazer um detox Ela falou que não tem problema algum Em relação à amamentação Posso continuar amamentando normalmente Até porque se eu não pudesse, né Eu não ia fazer a dieta Entre a amamentação e dieta Eu fico com a amamentação Mas ultimamente meu leite tá tendo uma caída Assim, sabe A produção Tá diminuindo a produção Não sei Se é porque, né Sei lá Ela completa 4 meses amanhã Então eu já tô feliz De ter conseguido amamentar por 4 meses Estou, assim, muito feliz Porque eu tinha medo de não conseguir amamentar E eu consegui por esses 4 meses Então já me sinto vitoriosa Agora eu tenho que passar no supermercado Pra comprar algumas coisas Que estão na minha dieta Porque é uma dieta, assim, que eu preciso comer essas coisas Então não tem como eu ficar sem E vamos começar, né Começaremos Eu tô pesando, gente 81 De novo Eu voltei pra 81 Eu tava no 78 Voltei pra 81 Então começamos com 81 quilos Vamos ver durante esses 6 dias Quanto que eu vou perder Eu só esqueci de perguntar pra ela Se eu devo continuar fazendo exercício Eu acredito que sim Porque É, eu acredito que sim Porque, assim, eu tô tendo Eu tenho carboidrato nessa dieta e tal Então eu não vou ficar fraca nem nada do tipo Consigo fazer exercício E aí ela vai fazendo acompanhamento comigo pelo WhatsApp Eu tenho que mandar mensagem pra ela todos os dias Contando como que tá sendo Amanhã eu vou ter que mandar pra ela foto de tudo Que eu comer durante o dia E pra ela saber de quantidade Tive que fazer ela dormir Porque tava sem condições Eu ficava quieta E tem 3 horas Gente, tem 3 horas Que eu tô tentando terminar De editar esse vídeo Pra liberar no canal Já são 15 pra 6 Ou seja O vídeo vai sair mais de 10 horas No horário aí do Brasil E eu não gosto de postar vídeo tarde assim Eu gosto de postar no máximo 6 horas Fazer o que? Tem dias que não dá Né? Paciência Essa garotinha Tá usando short pela primeira vez Pela primeira vez, amor Eu tô usando short É É, o short Nossa, que linda Que linda Eu comprei aqui as frutas Pra minha dieta Então é uva roxa Não pode ser uva verde Tem que ser uva roxa Massa verde E pera Eu não sou muito fã de pera Então eu só comprei 3 Só que eu vou começar A minha dieta mesmo Mesmo Na sexta-feira Depois de amanhã Dia dos namorados Então eu já tive que cancelar Os planos de dia dos namorados Que a gente ia sair pra jantar Não será possível Não sairemos mais pra jantar Tô escrevendo aqui o menu Do casamento Eu comprei essa plaquinha Achei tão bonitinha Comprei na Target Por 3 dólares Aí eu escrevi Hackets Aqui embaixo Menu Dinner Ainda não escrevi As comidas Mas Acho que eu vou fazer isso amanhã Aí eu uso essa caneta Que é um giz Ó A tampinha dela A pontinha dela é um giz É bem legal Quer ver? Vou mostrar aqui atrás pra vocês Porque eu não quero manchar A parte da frente Ó Tá vendo? É giz E aí se secar Você coloca um pouquinho de água Que ela volta a funcionar Tem de várias cores O filtro chegou Eles acabaram de entregar O filtro novo Foi super rápido, né? Eu fui lá, o que? Na segunda-feira? Hoje é quarta Chegou rapidinho Mas eu tô com preguiça Mas hoje ele está ocupado Ele está fazendo o meu presente Ele ainda não terminou Que é o desenho Então Vou ter que fazer isso sozinha Aí como que eu faço? Eu pego o Moisés Aí eu tiro a roupa dela Deixo ela com a toalha Porque a toalha dela é tipo uma coberta É bem quentinha Cadê? Tá aqui? Ops Não Tá no quarto dela Aí eu tiro a minha roupa Entro no banho Deixo o Moisés do lado Do box Essa aqui, ó Tá vendo? Ela é bem Quentinha Bem grossinha Aí eu deixo ela do lado do box Esquento a água Pego ela Eu tenho que pegar uma fralda Do banho Aí eu pego a toalha Seco ela Coloco a fralda Cubro ela E deixo ela no Moisés Até eu conseguir sair do banho Né? É, né? É Nossa, que coisa linda Que coisa linda Moçada 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 O Fox tá aqui Brincando com alguma coisa Com o macaco Bom dia Continua no vlog Aqui no dia seguinte Hoje é quinta-feira Não, hoje é quarta-feira? Hoje é quinta-feira Quinta-feira Já tô ficando meio perdida Nos dias Oi, meu amor Alguém acordou cedo hoje Fala Você acordou às oito e meia Não quis dormir mais Não quis, né? Ah, não Eu dormi muito ontem Aí hoje Eu tô com muita energia Não preciso dormir mais Deixa eu ver essa babinha Nossa, mas que esbocheça, hein? Que esbocheça O que? Você quer pegar minha mão? Quer pegar a câmera? O que você tá querendo com essa mãozinha aqui? O que você tá querendo com essa mãozinha aqui? Hein? Tô de olho em você, hein? Eu tô de olho em você É, Tô de olho em você É, Tô de olho em você Tô de olho em você Tô de olho em você Hoje você tem médico Hoje é seu mês-versário? Você fez quatro meses Você tem quatro meses agora, meu amor Nossa, que grande Todos devidamente limitados Também meu café Dei mamadeira pra ela Agora é uma hora da tarde E a gente tem que ir Porque o médico dela é uma e meia Só que o médico dela é aqui do lado Muito, muito, muito perto mesmo Ó, coloquei meu filtro ali, ó Montei ele ontem Tá funcionando Perfeitamente Vamos ver até quando, né? Eu prendi meu cabelo igual meu nariz Ó, tá solto aqui embaixo Acho que eu peguei muito cabelo Aí o grampo não tá conseguindo segurar Peraí, deixa eu arrumar Ah, melhorou um pouquinho Meu cabelo durante a gravidez Ele... Oi, amor Meu cabelo a vida inteira foi muito oleoso, né? Durante a gravidez ele perdeu um pouco da oleosidade Então eu conseguia ficar, tipo Não tá bom isso aqui, não Ah! Eu conseguia ficar três dias sem lavar o cabelo Só que agora ele já voltou ao normal Já voltou a ser oleoso como ele era antes Então... Não consigo mais, gente Eu lavei o cabelo antes de ontem Hoje é que dia quinta Eu lavei o cabelo segunda Terça Lavei o cabelo terça E esse dedo, tá gostoso? Hum? Deixa eu ver Deixa eu ver esse dedo Deixa eu ver esse dedo Deixa eu ver Hum, que dedo gostoso Que dedo gostoso Tem um pelo aqui, ó Dos seus irmãos Nossa, mas você tá muito lindo, ó É Vamos pro médico? Vamos ver o Dr. Carter Dr. Carter Vamos? Você tá com saudade dele? Faz um mês que você não vê ele Um mês Vamos lá, ó Tem outro pelo aqui Sai pelo Sai daqui pelo Gostosinha Come a mão Come Come essa mão gostosa Tá nervosa? Que você não consegue colocar na boca? Tá nervosa? Tô preenchendo aqui, ó Pela quinta vez Isso aqui é um formulário Sobre depressão pós-parto Que eu tenho aqui preenchendo Né? Nossa senhora Tem alguém muito triste Deixa eu olhando Só porque a gente não a sua roupa Né? Ela vai tomar três injeções hoje De novo Da outra vez ela tomou cinco Três foram Com Seringa E as outras duas foram É... Gotinha Foi oral Hoje são três Agulhas Oh, meu amor I'm sorry I'm sorry Ela ainda não tomou Eles pesaram ela Tá pesando Está babando Tá pesando 13 e... 13 libras 2 ounces Acho que é isso Eu vou colocar em que uso pra você Minha bichinha chorou 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 Eu nunca tava chorando assim na minha vida Ela nem tinha tomado a vacina ainda Só do médico chegar perto dela Ela começou a chorar Meu coração partiu Mas tá tudo bem com ela Perguntei pra ele sobre a questão de introdução alimentar Ele falou que o ideal é esperar até os seis meses Mas tem gente que começa antes, né? No quarto, quinto mês Mas eu vou esperar os seis meses Ela tá... Ela tá ganhando peso Ela tá crescendo A circunferência da cabeça também tá ótima Tudo dentro do padrão E aí ela tava chorando tanto, tanto Nada acalmava ela A gente pegava no colo Levantava Andava com ela Conversava Cantava Nada, 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 nada Resolvia Aí eu não terminei nem de colocar a roupa nela Só coloquei o bode Não coloquei o macaquinho Peguei, cobri ela com a coberta E vim Eu acho que ela tava nervosa de ficar lá na sala do médico Eu vim com ela pro carro E a única coisa que acalma ela É o peito Então Eu dei o peito Cheguei aqui, dei o peito pra ela Agora ela tá... Tá dormindo Tá até solucionando De tanto que chorou Sabe quando você fica... Assim Eu quando choro eu fico assim Ela fica igual Tadinha Ela tomou duas injeções Eu achei que eram três Mas uma era oral E as outras duas eram... É Isso Uma vacina era oral E as outras duas eram injeção Deu uma em cada perninha Ela já tava chorando mesmo? Só continuou chorando Tadinha Depois de muita negociação Consegui colocá-la na cadeirinha Já tem 30 minutos que a gente tá dentro do carro Tô fritando dentro desse carro Porque tá quente Hoje tá fazendo... Deixa eu ver Seis graus Seis graus Tá calor aqui dentro Você tá pelada, né? Porque não consegui nem colocar a sua roupa Não é gostosa? Você tá melhor agora, tá? Me dá um sorriso, amor Me dá um sorriso Ah, mas... Que coisa linda Nossa Meu amor Meu amor Vamos lá Mamãe precisa passar numa loja ali Pra comprar uma sacola Pra colocar o presente do seu papai Que amanhã é Valentine's Day Pode ser? E esse pezinho aqui Esse pezinho bonitinho aqui Gordinho Hum Muito fofo Vocês não tão entendendo Cai estou eu de novo na Dollar Tree E... Tá muito cheio Tá muito cheio Tá achando graça, é? Tá achando graça Hum Agora você tá feliz? Tá brincando com essa coisinha Chefinho Tá lá Ele tá se vendo, né? Eu preciso de sacola Pra colocar o presente do Steve E eu pensei em comprar uns balões Só que sem brincadeira Deve ter umas 30 pessoas na fila Só tem dois caixas Porque essa Dollar Tree aqui é pequenininha Mas tudo bem Fiz o quê? Vou caçar aqui uma sacola Tem umas aqui Só que essas são de bebê De chá de bebê Essas coisas assim Tem umas ali pra frente também Ah, tem umas aqui atrás As que eu acho que podem combinar Mas acho que eu não vou achar os Nossa Os balões que eu quero Porque eu queria balão liso E só tem balão estampado Sabe? Escrito as coisas e tal Eu gosto dos lisos Olha a quantidade de balão Mas nenhum desses é o que eu quero Eu quero um todo rosa Sem estampa Sem escrito Sem nada Será que eu vou conseguir achar? Yeeey Achei Achei quatro, ó Da cor que eu queria Aí eu amarrei aqui no carrinho Amarrei ali Você tá olhando os balões? A unha que eu tava usando aqui, ó Que vocês estavam me perguntando no Instagram É essa aqui É Kiss A marca Que é uma marca bem famosa, né? E vem doze unhas Aí uma eu tive que lixar Porque ficou grande Não tinha nenhuma do tamanho certo Mas é essa aqui E tem outras cores Tem rosa Tem branca Eu vim buscar uma sacola Uma sacola Olha isso Já ouviram falar em buraco negro? Buraco negro na verdade É isso aqui, ó Essa loja Eu entrei aqui Pra comprar uma sacola de presente Eu gastei 54 dólares E significa que eu comprei mais de 50 itens Porque cada um custa um dólar Era por ter gastado cinco Porque são quatro balões E uma sacola Ó, a sacola tá aqui Amarrei o balão na sacola Eu me perco dentro dessa loja Eu começo a pegar tudo que eu vejo pela frente Porque custa um dólar, né? Mas eu comprei coisas úteis Eu não comprei nada assim De bobeira, sabe? Eu comprei só coisa pro casamento Então aqueles potinhos Pra fazer brigadeiro de colher Ai, falando isso Tem que comprar a colher Colherzinha Mas aqui não tinha Eu comprei os potinhos Comprei suco Que aqui vende um suco muito gostoso Tem suco de manga Tem suco de banana com morango Aí comprei suco de maçã Comprei suco de uva Suco de cranberry E o que mais que eu comprei? Comprei um chocolate pro Steve Que ele gosta Que tinha aqui Comprei os potes Os vidros, né? Pra colocar as velas Nas mesas Pra fazer o centro de mesa Então tá vendo? Foi tudo coisa pro casamento O negócio é que O que eu vou fazer com isso depois? Cheguei em casa E o presente de dia dos namorados De Steve chegou! Na verdade Eu achei que tinha chegado Mas era uma caixa de cliente Aí eu Poxa vida Queria tanto embrulhar Hoje já deixar pronto Mas Acabaram de entregar Tinha cinco minutos Que Eu tinha chegado em casa E eles entregaram Olha só! É um fone Da JBL Eu comprei, gente Com 80% de desconto Então, deixa eu a mamadeira Pega! Pronto Devidamente embrulhado Esse não era o papel Que eu queria Porque esse papel é de casamento Best day ever Kiss the bride Bride é noiva Mas Não tinha mais o papel que eu queria Não sei porque eu não comprei No dia que eu vi Aí hoje não tinha mais Acho que ficou bonitinho, né? Tudo bem Querendo ou não Nossa festa de casamento É esse mês Então Tá no clima Acabei de receber a visita De duas irmãs da igreja Fofíssimas Ai, são muito fofas E Falei com elas no casamento, né? Porque eu tenho alguns Alguns desafios ainda pela frente Porque a gente ainda não escolheu A pessoa que vai fazer a cerimônia E Faltam duas semanas Para o casamento E a gente precisa de uma pessoa Que fale inglês e português E aí uma delas conhece Uma pessoa que fala Inglês e português Porque serviu no Brasil Ai Tá precisando no cabelo, né? E aí ela vai falar com ele E ela também trouxe o quê? Trouxe babadores Tá precisando mesmo, né? Porque esse baboso Achou a roupa toda Uau Eu tive que prender os cachorros No quarto Porque toda vez Que vem alguém aqui em casa Eles aprontam O maior escândalo Eles não sabem Ser educados Não sabem Então eu coloquei eles dentro do quarto E eles ficaram lá latindo igual doidos Né? Vocês dois Não são educados Sua mãe não te deu educação, não? Não? Sua mãe não te deu educação, não? Hum? Não, né? Sua mãe no caso Sou eu E ela trouxe três babadores, ó Muito fofinhos De coelhinhos Ups, quase caiu Esse é de coelhinho Esse também é de coelhinho E esse aqui é de bolinha Né? E ela também tem Uma dela É porque uma mudou pra cá da Flórida Morava na Flórida E mudou pra cá há um mês Então ela é nova E a outra tá aqui há três anos Aqui nessa região, né? Nessa Nessa ala aqui da igreja E aí ela que tem as Toalhas de mesa Ela falou que vai ver quantas toalhas ela tem E vai me dizer Tomara que tenha suficiente E elas falaram que qualquer coisa que a gente precisar Pro dia da cerimônia Só a gente falar com ela Que ela arruma Irmãs da igreja Pra poder Ajudar Ela falou Você precisa de alguém pra servir a comida? Alguém pra cortar o bolo? Alguém pra te ajudar Colocar as mesas no lugar Montar as mesas Tudo Aí eu, nossa Nem sabia assim, né? Que Era só eu pedir Agora eu já fechei Já paguei Pelo serviço De Que vai ter pessoas servindo garçons e tal Servindo a comida O bolo Falei, então Já tenho Mas se eu soubesse Se eu soubesse Que eu podia pedir Eu teria pedido Agora já era Já foi Tudo bem Mas ela falou que eles ajudam na decoração Então é só a gente falar com eles Com ela Que ela arruma a gente Pra ir lá E ajudar a gente a decorar tudo Ai, que maravilhoso É só Alguém chegou Quem chegou? Quem chegou? Olha o desespero Nossa senhora Para de foar Para de foar Nossa, que desesperado Tá gostoso? Tá gostoso? Luz 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 Olha a perna dela O que aconteceu? Tinha uma vacina Vacina? Ela chorou tanto 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 Tanto